Vamos lá, vamos iniciar então o nosso plantão de polícia desta terça-feira, dia 19 de março de 2019, aqui no Bom Dia Cidade. Primeira informação, homem é esfaqueado na área central do município de Santo Ângelo. Olha aí, uma tentativa de homicídio foi registrada às 17 horas desta segunda-feira na Avenida Brasil, entre Marechal Floriano e Avenida Venançoares, área central da cidade. De acordo com as testemunhas, um cidadão acabou esfaqueado quando caminhava pela calçada, sendo atingido nas costas. O autor dos golpes acabou fugindo em uma bicicleta, tomando rumo ignorado. Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros à vítima de tentativa de homicídio. Autoridades de segurança pública e saúde se encontram no local, né, para então atender o ocorrido. Vocês viram o lugar, né? Avenida Brasil, entra Marechal Floriano. Brasil e Marechal, então é ali bem em frente à praça. Bem centro de Santo Ângelo. Muito bem, vamos para outra informação agora. A Polícia Rodoviária Federal prende um homem que transportava mais de 80 quilos de cocaína na BR-285. Olha a Polícia Rodoviária Federais prenderam o motorista de uma caminhonete que transportava aproximadamente 84 quilos. 84 quilos de base de cocaína escondidos em um fundo falso. Se falta a condição na BR-285. A equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava operação de enfrentamento a crimes fronteiriços quando avistou uma caminhonete silveirada com placas de Santa Helena, Paraná, acessando a cidade pelo trevo da Avenida Brasil. Os policiais resolveram abordar o veículo paranense que estava identificado com adesivos de uma empresa de implementos agrícolas. Durante a fiscalização foram encontrados alguns tablets de droga escondidos atrás do para-choque traseiro. Aprofundando a busca foi localizado um fundo falso sobre a carroceria que estava carregado de droga. Foram apreendidos 77 tablets, totalizando 84 quilos. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para registro de ocorrência na Polícia Civil e posteriormente recolhido ao presídio regional. A droga e o veículo foram apreendidos. 10 horas e 53 minutos, vamos para outra informação. Meliante assaltou posto de combustível em Criciumau. Olha só, Márcio Silva, no elemento, assaltou posto de combustível na localidade de Vista Nova, o interior de Criciumau, por volta das 13h30, nesta segunda-feira, dia 18h. Segundo informações da Brigada Militar, o Meliante chegou ao local a pé, armado com um revólver, rendendo uma atendente e um cliente. O ladrão estava encapuzado, usava uma bermuda jeans e camiseta cinza escura. Além de portar um guarda-chuva, ele roubou uma certa quantia de dinheiro do caixa do posto e a carteira da cliente, fugindo em direção à localidade de Mato Queimado. A Brigada Militar realizou buscas, mas não conseguiu localizar o suspeito. Até o momento, informações podem ser repassadas. A Brigada Militar, através do telefone 101... O guarda-chuva, o pinguim do Batman, o pinguim do Batman, que tem um guarda-chuva que era um metralador, que se protegia. Que coisa séria, gente. 10h54. Só que ele está lascado, porque agora, com as câmeras de monitoramento... Está encaruzado, né? Não tem, não. Ele pode até ter chegado no posto, ali uns metros antes do posto, ele botou a... A toca. Botou a toca, né? Só que antes, antes disso, ele não andava de toca. Pois é. E aí? E aí que tem câmera em todos os lugares. Hoje não tem, cara. Não tem quem faça algo que não fique registrado. Entendeu? Nós estamos aqui na Rádio Alternativa. Aqui tem câmera. É verdade. Entendeu? O cara chegou aqui, está sendo filmado. Entrou no pátio, já consegue saber quem entrou. Claro! Entendeu? O cara saiu daqui. Vamos imaginar agora. Até se está saindo na rua, na rua você consegue filmar. Saiu a direita aqui, pegou a direita aqui. Já está sendo filmado pelas câmeras aqui da academia e do posto. Ah, mas então eu saí para a esquerda. Vai para lá, já tem as câmeras aqui do Piton. Do Piton. Entendeu? Não tem, não tem quem escapa, cara. Está no meio, pega as câmeras da Rádio Alternativa. Entendeu? Não tem, não tem. Hoje o cara, ah, vou fazer tal coisa. Não, pode até fazer. Mas tudo vai ser registrado. Esse cara aqui, o que chegou lá no posto, botou a toquinha dele e passou a mão nos toquinhos lá, está ferrado. Porque 50 metros antes ou 100 metros antes, deve ter uma câmera. Porque não vai colocar um metro, um quilômetro antes. Claro que não. Não vou com touca, né? Entendeu? É verdade, é verdade. Não. É verdade. Ah. Vamos para outra informação. Não adianta. Olha só essa outra informação. Veículo invade loja no centro de Ronda Alta. Olha, um veículo Corolla com placas de Ronda Alta invadiu uma loja no centro do município. O fato ocorreu por volta das oito e meia da manhã de ontem. O Corolla aí seguia por uma rua lateral quando iria passar, aliás, acessar a Avenida Presidente Vargas, não percebendo aí a presença de um Golf que seguia pela avenida, cortando a frente onde, com a colisão, o motorista do Corolla perdeu o controle, entrando pela porta da loja por menos, parando a cerca de cinco metros dentro do estabelecimento. Um cliente que estava na parte interna teve vários ferimentos e precisou ser de atendimento médico. Os condutores de ambos os veículos envolvidos no acidente não tiveram ferimentos, bem como os funcionários da loja saíram ilesos. Apenas a mulher foi atropelada dentro da loja pelo carro e teve vários ferimentos. O Samu e a Brigado Militar atenderam a ocorrência. Que coisa, hein, cara? Agora tu vem na carreira de velocidade e o cara devia estar, hein? Não, agora não, não basei nem isso. Ele polidiu e... Tu quer ver? Eu vou contar uma coisa pra vocês que me aconteceu lá em Porto Alegre. Estava lá com a visita do Lula. Lula estava em Porto Alegre. Nós recebemos a visita do Lula e eu tinha uma paratí, cara. Uma paratí daquelas quadradas. Tinha mandado fazer ela pintar, fazer um polimento. Ela só deixei caprichadinha. E eu vinha vindo no centro, na Borja de Medeiros. Cara, e um cara me sai do mercado público e me corta a frente. Me bate no bico da minha paratí. Eu tentei desviar e aí ele bateu no bico da paratí e eu fui parar dentro da loja Barriga Verde, cara. Derrubei a porta. A sorte, né? Graças a Deus estava fechada a loja. Era um sábado de tardinho. Era uma torna de umas sete e pouco da noite no verão. Eu acabei derrubando a porta, aquelas cortinas, né? De aço, de ferro. Derrubei, parei lá no meio da loja, cara. Derrubei aquelas araras de roupa de neném. Barriga Verde, uma loja só de roupa de neném. E eu parei lá dentro. Eu acredito que até hoje o cara não me pagou. O cara, eu fui na sua ordem, veio a polícia, veio tudo, né? E tu pagou a loja? Não, não. Também não foi preciso. Porque ele assumiu a... Ah, ele assumiu. O cara assumiu. Até o cara tinha tomado um chopp ali no mercado público. E aí acabou ele me batendo. Aí o que aconteceu? Fizemos a ocorrência, tudo. Acabou que... Fez um acordo ali. Por isso que eu digo, né? Acordo não existe. Acidente de trânsito não existe acordo. Se não tiver polícia no meio, não ir para as cabeças, não adianta. Ele fez um acordo ali e tal. Cara, eu tive que botar o cara... O cara era engenheiro. Engenheiro. Eu tive que botar o cara na justiça. O cara... Perdi meu tempo. Umas cinco, seis audiências. Na sexta audiência, ele resolveu... Assumiu a pagar. Né? Me pagou duas prestações do meu carro. Que eu tinha gastado um monte. Depois o cara simplesmente trocou de endereço. Nunca mais achei o cara. E aí ele ia lá nas pequenas casas. Ah, tem que achar onde é que ele está. Atrás do endereço dele. Cara, achar como, né? Por isso que eu digo assim, ó. A justiça quando quer, ela até acha. Quando não quer, não acha. Então tá aí, então esse foi o nosso plantão policial desta terça-feira, dia 19 de março de 2019.